Fala ai gente, mano do lado Então, como esse vídeo vai ser processado por meus dois canais Porque vai ser um especial de natal Vamos aí começar Primeiro vamos começar desejando um feliz natal a todos vocês Com muita paz, saúde, alegria Então, tá, eu fiz aqui um papai noel, tá E escrevi assim um feliz natal pra comemorar E por que vai ser especial? Porque eu vou estar mostrando o servidor Tá, mas antes de você ter a sua opinião e criticar Você tem que levar em consideração que eu tenho o servidor faz no máximo um mês Tá bom? Então vamos lá Aqui é um barco do meu amigo Victor Ele pôs essas tênis inteiras pra deixar de enfeite Pra aparecer com o canhão Aqui ó, a vela, aqui ó Do loco Aqui a cozinha Do loco Muito loco, muito loco Aqui É meio que a prancha assim Aqui eu não sei como é que eu falo essa parte aqui do barco Mas parece o Titanic Tá bom Parou Ui Então agora eu vou mostrar aqui Eu vou estar mostrando todas as construções que tem aqui no meu servidor até agora E eu quero pedir pra vocês Que se quiserem construir aqui no servidor É só Manda aí Por um IP Ou comentar aqui nesse Nesse vídeo Que aí eu vou estar passando o IP Da IP do Hamash aqui pra vocês Que vocês poderem construir aqui no servidor e deixar ele bem legal Então É assim Que parece o Quarto do Capitão É, tem uns baús aqui em cima Uns baús aqui A cama Aqui é um timão Aquele negócio aqui Meio que um volante pro navio Aqui é a sala Pra enfeitar mesmo Tem um zumbi ali Só pra enfeitar Pra parecer que são uns ganhantes Ficou da hora esse barco Que louco Então Vamos aqui na próxima construção Ou casa E construção Isso aqui é a casa do meu primo Com a árvore enchilante dele Então vamos lá Aqui tá cheio de mobs Que ele colocou Propriedade do Kilder Vamos definir aqui Aqui a árvore Ó, mítica Árvore da vida Relíquia Tá Então Deixa eu ver se eu acho É aqui Ele fez meio que uma sala Que secreta Que é tipo Que não sei o que é Aqui É meio que os livros Aqui As estantes em volta Aqui é uma casinha Onde tem a cama dele Aqui É meio que uma sala Ele quer a plantação Então beleza De boa Vamos ir Vazar daqui Sobe carinha Vazar 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 Aí Então vamos aqui Pra próxima construção Também do meu primo Que é esse Meio que um coliseu Aqui Deixa eu só quebrar Aqui que isso aqui Tá errado Então vamos quebrar Aqui ó Aqui é meio que um coliseu Aí o gente Se diverte Muito Cara é muito massa Você deixar de noite E batalhar aqui A gente colocou uns spawns De Aqueles porcos lá do inferno Que tem espada Aqui ó Spawnou Aqui no chão É Aqui o meu amigo Victor Colocou É meio que uma Uma arma Só que não tava sonhando Que ele tava roubando E aqui é meio que A gente brinca de Guardiador Que é tipo Dois contra dois Então aqui é Onde o Caio E o Victor Ficam Então aqui Aí agora a gente vai subir Que Tem umas armas de skin Colocou também Que é tipo isso aqui Se você entrar Olha o que acontece Não sai mais Então eu tenho que consertar Essa bagaça Então Consertei Aqui a gente colocou uns spawns De uns certos monstros Pra parecer que é tipo Os Onde os Onde os Onde os monstros Que os agateadores Né Entraram por esse combater Aqui é spawn de Enderman Dá licença Aqui é spawn de Esqueleto De aranha da caverna Aquela cave spider E aqui é spawn de Zumbi Então galera Pera aí Então É Aqui Então beleza Aqui é o Calma aí Aqui a gente colocou As armadilhas Aqui o negócio Pra evitar Por exemplo Essa armadilha Você vê sua própria morte Os porcos também Tipo vai Você vai cair aqui Não tem como você sair mais Tipo Você vai aqui Você vai vendo assim Meu Deus Meu Deus Eu vou só tentar dar uma Acelerada aqui No processo Vamos já Cai aqui De vez Aí tipo Você vai caindo lentamente Lentamente Lento 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 Tá bom Vou tentar esquivar pra esse lado Aqui pra cair logo Aí você morre Então é muito Ficou muito massa Essa Essa armadilha Caramba A cara Sobe Deixa eu Dar uma consertada aqui Na armadilha Então vamos aqui Aqui Tudo bem Então vamos Vamos lá Aí beleza Aí beleza Meu primo entrou no jogo Vou só avisar Pra ele Nossa Então Essa aqui É uma armadilha Que Aí ó Aí vem todo É muito massa A cara De jogar aqui Errado Então Aqui é a armadilha Que você entrar Que você não sai mais Porque os pistões Impedem você Dá pra você sair voando Mesmo E aqui É onde a gente É Tipo Aqui é o O meu local Sabe É tipo Onde Eu e o Kilder A gente Se prepara Tipo ali Pra batalhar Com os caras E vamos Deixar aqui De dia A próxima coisa Que eu vou mostrar Vai ser isso aqui Meu Isso aqui foi Veto pelo meu amigo Vitor O cara Ficou muito massa Ele fez meu carinha O chupo Da Rupy E eu fiz aqui O laser Ele cumprimentou Aqui o laser Ele cumprimentou O laser Aqui Eu cumprimento Ele fez o laser Aí eu estourei Pra deixar mais assim Fiz essas aurelas Que eu volto Pra ficar muito louco Aqui o Aqui é a skin Do meu primo Ele fez uma faquinha Aqui Com sangue Ficou muito louco O Jigsaw Aqui Aqui é a skin Do Vitor Que ele mudou agora Que é o Dante Muito louco Também Aqui é a espada Aqui ficou Aqui um posto Da Petrobras Estaciona esse carro Aqui Aqui Muito louco Ae Então Eu acho Que a gente parou aqui Então eu acho Que a gente parou aqui Aqui se você puxar Não tem nada Por enquanto Essa parte que está De movimento Aqui o álcool É bem Caro O álcool O álcool Também Pra ir Pra gente Colocar Leite E água Foi muito massa Aqui é meio Que uma MPM Sabe Aqui ó Picanha Peixe Massa dourada Maçã Carne de galinha Água E aqui é meio Que o barco Não precisa Se coisar É Onde que eu parei Ah Tem como sair Essa parte aqui Agora Caralho Bom Eu Acho que está Ficando muito bom O servidor Mas como Eu já disse Antes E para lembrar Vocês de novo É Primeiro Esse aqui É o caçado Do Victor Vou mostrar Uma visão Meio aérea Aqui ó Então Para mostrar Aqui para você Eu tenho que mostrar Aqui para vocês Que Mostrar não É Tenho que levar Em consideração Que Faz no máximo Um mês Que eu tenho servidor No máximo Acho que nem tem Tem menos de um mês Tá Se a gente entrar aqui Embaixo vai ter Vai ter Aqui Vai ter É meio que um Calabouço Não Um lugar Para ele fazer Poções Isso Vou Aqui 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 é meio que O trono dele Aqui é o ferreiro Aqui É a plantação Plantação Isso aqui Parece a biblioteca Isso aqui ó É o galinheiro Ele tem um poço E tem uma coisa Muito louca Nesse poço Você cai aqui E aí tem um laboratório Que meu irmão fez Low Tá bom É isso aqui Que tem um poço E agora vamos subir Rapidão E ali parece ser a bandeira Da Inglaterra Então ele é o inglês Então o seguinte Agora eu tenho que mostrar Outra coisa que ficou Muito Dez Foi a prisão Aqui ó Delegação de polícia Do meu brigo Vamos ler aqui As placas da hora Aqui ó A ideia do Kilder Tente ver tudo E ler todas as placas Porque ficou legal Não quebre nada Não mate as galinhas Despedi todos os presos Agora se divirta Vamos ver aqui Aqui ó E o segundo andar Atrás de você Então vamos ver aqui O segundo andar Primeiro Deixa eu ver Aqui as galinhas Os vizinhos da galinha Isso aqui foi preso Por formação de quadrilha Aqui É Isso aqui Bêbado Mas eu acho que já liberaram Bêbado Isso aqui é o bêbado No volante Isso aqui é a tentativa de roubo Isso aqui que tá toda Toda excitada aqui Que plantou um ovo O coronador de cartão Isso aqui é puta Isso aqui é usuário de maconha Já liberaram o usuário de maconha Isso aqui é transporte legal Briga ilegal Liberar porque ele é só usuário Não é traficante Dono de boate Capitão Esse aqui tá preso Pular aqui Uou Vamos ver aqui ó Liberaram o capitão Estrupador tá aqui Vandalismo Liberaram Porte ilegal de ovos Agora o mais legal Flagante de briga de galo Esse aqui é o usuário de crack Traficante Porte ilegal de armas Usuário de pó E formação de quadrilha Tudo bem? Agora eu vou vir aqui Calma aí Que meu Nego tá zoando aqui Quer ver? Aqui ó Os caras tão zoando Ah não Tá aqui a porta Não se sossego Tá bom Cuidado Preço perigoso Aqui ó Tá aqui ele Cuidado Prisão perpétua Asla semi-terrorista Ninja profissional Ó Ó Vou fechar aqui E vamos Continuar mostrando Ah aqui é um lugar Para os presos divertir Você tá vendo aqui Que tem uns presos Tem que fechar essa porta Se não preso Escapa Aqui é quadra de futebol Efeitório Então meu É assim Muito massa Que Vamos Fechar aqui Vamos mostrar As instruções Que tem no servidor Nosso ferro está Com FPS Relativamente bom Agora tá baixando Que bosta Maldita boca É aqui Ele fez um polis Com lava Ficou da hora Isso aqui foi feita Pelo Gab Né Pelo cara Que joga no servidor Primo do Victor Escreveu essa Coisa aqui É Esse aqui é um guest Feito pelo Gab Pelo Gabriel Né Que joga aqui no servidor O mesmo cara Que fez ali Ele fez isso 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 aqui foi pelo Victor Fez a antiga skin dele Aqui Isso aqui foi um cara Drogado Que entrou aqui no servidor Então a gente não sabe O nome dele Colocamos baiano errado É Aqui Foi o Gab De novo Ele fez esse Creeper E tá vendo esse anjinho Tá vendo essa coisa foda Fui eu Que fiz Tá Eu fiz bloco por bloco Desse anjinho Bloco por bloco 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 Meu irmão deve ter feito Só uns 15 blocos Aí pra mim Então Então o seguinte Esse aqui é um prédio Do meu primo Aqui é a prefeitura Aqui tem a sala Então O outro Aqui é o outro lugar Não tem nada ainda Porque eu fiz Só pra ficar redondo A gente vai Ainda Encher De coisa Tem um Creeper ali Tá Aqui Aqui é o que Aqui é o refeitório Tem ali Os cois E tal Deixa eu ver a escadinha aqui Opa Opa Aqui tem A sala dos minérios Aqui é o ferro O ouro O carvão O lápis azul E o diamante Aqui tem mais Escadinhas Aqui Eu não Não sei bem O que é É um negócio E tem um cachorro Aqui Tudo bem Tá Aqui É É uma sala Também E lá em cima É o Negócio Do helicóptero Então galera Vocês devem estar percebendo Que o negócio Do helicóptero Tá pequeno É porque Só existia Essa parte Aqui ó Do prédio Aí eu fui fazer Essa aqui Pra ficar redondo Pra ficar da hora Então Seguinte Aqui tem A TNT Feita pelo Sou eu Só que arrumada Pelo meu primo Que o bagulho Que o bagulho Tava retangular E aí E aí Meu primo Arrumou aqui Deixou quadrado Assim Ficou da hora Também a TNT Aqui Books Folkswag Folkswag Tá E também Tem o Prédio aqui Da Umbrella Aqui ó Tá muito Tá muito massa Como é A gente tá Ainda Ainda tá fazendo Tá ficando Da hora E agora Nossa Nossa Que lag E agora A gente vai mostrar A terceira casa Não Eu tenho que ainda Mostrar a segunda Só que essa aqui É a terceira É uma É assim Vamos fingir Que essa aqui É a segunda Casa do meu primo Uma casa Meio que na árvore O barato é louco Deixa eu só ver Aqui o carinha Tá andando sozinho Vamos ver aqui Caso que Não toque Nos cachorros Você pode Se prejudicar Vamos ver aqui Ele fez um chão de água Barato louco Aqui nos cachorros Pegou uma piscina Aqui Ele vai subir aqui Aqui É Aqui a cozinha Vaso ali Da hora Pá Outro vaso Da hora Ficou muito massa Essa casa Aqui a cama Aqui o chuveiro Aqui ele vai tomar banho Vai tomar banho Agora Agora a gente vai Vai mostrar o resto As construções Do servidor Então Vamos lá Tum 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 Sempre que eu chego Aqui perto Perto da umbrella Dá um certo De um lag Aqui Eu não sei o porquê Então Faltam poucas As construções Aqui Para me mostrar Ah não Ah não Falta ainda Uma certa quantia Ó Isso aqui é um prédio Que eu fiz Ó Meu prédio Não sei Para que que eu fiz Ó Mas a entrada Ficou bem da hora Tem nada no prédio É só um prédio Que eu fiz Porque eu quis fazer Ali em cima Tem Tem pedra Do nether É Agora A gente vai Pra 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 Casa Do meu primo Vamos aqui Aqui ó Vamos vir aqui Casa do Kilder E do Sou eu Então Feito pelo Kilder Só que sou eu Tá morando aqui Provisoriamente Então Essa aqui É a parte Do sou eu E do outro lado É a parte do Kilder Ali é o quarto dele Aqui é a sala Dele Aqui É O quarto do meu primo Aqui É meio Uma biblioteca Dele Agora Vamos vir aqui Que aqui É meio Que laboratório Muito massa Ficou Ó Tem as coisas Os itens necessários Pra você fazer As poções Então Então Vambora Vambora aí Mostrar aí É Agora A gente tem Uma foto Mostrar o que A foto Mostrar A parte De lá Aqui ó Ali Cadê Tá bom Tá Aqui Ó É a casa Que eu fiz aqui Eu fiz Eu meio que fiz Nas É Cresci dois cogumelos Fiz numa casa Aqui dentro deles Ficou bem legalzinho Só que Eu não moro aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Minha casa Aqui Fiz só pra zoeira Só mais pra zoeira mesmo Que É uma armadilha Que ficou Muito dez Muito dez Sabe por quê? Tá aqui É a ponte de lava Aí você pega a senhora aqui Ele cai na lava Entendeu? Aí você pega a senhora aqui Aí sobe Muito mítico Agora a gente vem aqui Mostrar aqui A casa do Caio Casa do Start Vamos aqui na casa do Restart Casa do Caio Tem um jardim Vamos ver aqui Como é que tá Como é que é a casa Bítico Tá vamos ver Aqui parece Já a entrada Pro quintal Entrada aqui Pro quintal Aqui parece A sala Com o sofá Gigante Então Vamos aqui dormir Só pra parar a chuva Aqui porque Quando tá chovando Geralmente dá mais lag Então Vamos aí Certo Não é Aí ele já deu ali Vamos dormir aqui Rapidão Pra parar aqui a chuva Então ali Me parece um sofá Vermelho ali O negócio Muito louco Aqui parece Aqui é um quarto Aqui O que diabo que é aqui Aqui é um banheiro Aqui é a cozinha E lá O que é aqui Não sei o que é aqui Não sei o que é aqui Meu Deus Bom Não sei o que é aqui É Vamos entrando Por aqui Então É Opa Aqui ó Vamos ver aqui No quarto Aqui tem um quarto Bem pequeno Nossa senhora Tem um bagulho Muito mítico Tem que mostrar a igreja Aqui Vamos embora daqui Nossa Muito bem Tem que mostrar a igreja Vamos ver aqui Vala comum Só entrar e cair Se pular aqui Você já cai Na vala Comum Vamos ver aqui Na igrejinha Peraí que tá dando Um pouquinho de lag Vamos ver aqui Igrejinha Ó Mítica Igrejinha Então Essa igreja É mais daora Na textura É Spax Pud Pdcraft É E agora A gente vai ver As covas Da igreja Ó Então Aqui as covas Não entre Vamos entrar Mesmo assim Aqui as regras Das covas Então Vamos ler aqui Esse aqui Que é a minha Cova Aqui ó Me zoou aqui O filho da puta E aqui Me zoou Mas eu também zoei ele Aqui a cova do Gab Ficou trágico Aqui a cova do Caio Vai ter as botas Enfeito Paz By Kilder Aqui ó Vamos ver por aqui Aqui a cova do sou eu O trágico Também zoei ele Aqui É Aqui vamos ver O que que é isso aqui Cova do Zé Da mata No 3 Você vai com Deus 1, 2, 3 Vai filhão Aqui a cova do Victor Trágico Perdeu o Playboy Aqui a cova do Nossa Que travada Aqui a cova do demônio No 2011 Você vai pro inferno Saudade do caralho Aqui a cova de luxo Por 5 minutos Você compra Muito massa Ó O divunto vai ficar feliz Ele dorme ali dentro De boinha Tem até um bolo aqui Aqui você vai negociar Fala aqui Que o der pra cova de luxo Então vamos ver aqui Vamos subir aqui Então agora a gente vai ter que mostrar Atlântida Tá bom Antes de eu explicar Antes de vocês me criticarem Explicarem o que coisa Isso aqui não é uma tântida Tudo bem Depende do que vocês entendam De Atlântida Aqui ó Por isso que a gente Até mudei o nome A gente mudou o nome É Cidade Marítima das Pixel Art Trata pelos fundos Então isso aqui ó Qual que é a ideia A gente fez Tipo uma cidade Não é uma cidade A gente fez um prédio Até agora Debaixo d'água Isso aqui é pra gente Localizar onde é que é Debaixo d'água E a gente quer fazer Vários prédios Encher eles de Pixel Art E ficou muito massa A escada Vamos descer Então No momento não tem nada Porque a gente não tem Construído muito na Atlântida Tem quase nada No bagulho Ó O que tem aqui é O carinha ali Que eu tô terminando Tem uma picareta Nossa Lágua aqui Aí Tem o ouro Fez pelo meu primo Tem isso aqui Que eu fiz Por exemplo Picarita que é a casa do Nego Blue Muito mítico Casa do Nego Blue Casa do Nego Blue Vamos ver aqui Dropa duas carnes Dois ossos Mítico Mítico Só um minutinho Então Vamos lá Vamos lá Bora lá Então Vamos lá Para a pirâmide Que eu fiz Que é aquela ali Ficou pequena Ah Ah Eu fiz esse Mario Aqui também Vou mostrar aqui A pirâmide Zoar aqui A pirâmide Um pouco Um pouco Caraco Zoar a pirâmide Até a morte Aqui Então A gente vai ter que arrumar Isso aqui A gente coloca a barra A 720 E já era Tá Isso aqui é uma pirâmide Espelho Para quem não conhece O que eu fiz Eu fiz a pirâmide E desenhei a pirâmide Embaixo Assim Para refletir Então Ficou bem show Só que eu tenho que tirar Aquele bloco De stone Dali Pronto Agora é só fazer isso aqui 720 Tá Acabou É Agora Vamos Vamos arrumar aqui Vamos meter uma Aqui Vamos meter a Porta Que é mais ou menos aqui Aqui está A porta A porta A porta A porta A porta Aí Beleza Então Aqui Vamos lá mostrar agora A minha casa Minha casa é É Minha casa é É o bicho Ó minha casa Eu tenho até um laguinho particular Pra me navegar Então vamos entrar Aqui Tá Aqui é a minha mesa Jantar Minha geladeira Meu quarto Do que que eu uso pra sobreviver Do que que eu como Meu frigo bar Ficou muito 10 Essa minha casa Isso aqui É Isso aqui é Meu mini porto Tá escrito aqui Mini porto Tem os barcos Botei navegar Aqui A gente vai Aqui tem meio que Aqui vai ser O resto é balado Aqui meu Que o bagulho é louco Vou tocar um só aqui Mítico Só falei balada e rock Tudo bem Aqui são os drinks Bebidas More drinks Mais bebidas Que é meio que Os caras entram aqui Pra dançar assim Aqui também Então Aqui ó Meu Muito linda minha casa Cara ó Laguinho particular Pá Nossa Aqui eu apertei Sem querer Então é o seguinte Então vocês estão vendo aí A nova proposta Talvez Seguinte galera Desejo um feliz andal Pra todos Fiquem com Deus Ou com O cara Sei lá O cara da sua religião Ou se você é ateu Fique com a sua mãe Só que sua mãe morreu Você entendeu Uma coisa Se sua mãe morreu Fique com você mesmo Ou com um cachorro Se você tiver Então Obrigado Achei do vídeo Se você quiser Construir o nosso servidor É só falar Que eu libero Aqui Você constrói E ajuda a gente A ter um servidor Bem maneiro Se você gostou Clica em gostei Se você quer ajudar A divulgar o canal Você adiciona os favoritos Então é isso Falou Obrigadão Por ter assistido o vídeo Até mais E Um bom feliz andal Pra você Mas eu tenho que terminar Com uma rima Então É Se você Tá com a bunda Quente Porque apanhou E não recebeu presente Falou Falou gente Tchau